Hoje é um dia de comemoração, dia em que Israel celebra a ascensão do seu novo rei e por isso é o momento de expectativa pelo novo reinado que se aproxima. Pode vir, meu filho. Amém. Amém. Eu vim amando do Senhor, Davi. Este filho é muito amado por ele e por isso ele também se chamará por outro nome. Foi o dia de dias que Deus escolheu. Ele é o seu sucessor ao trono. Meu pai me apresentou para todo Israel naquele dia e deixou bem claro o que era esperado de mim. Pai, eu... Gente, dias. Meus irmãos e meu povo, escutem. Eu tive a intenção de edificar um templo onde pudesse repousar a arca da aliança do Senhor e para que fosse o estrado dos pés do nosso Deus. Eu havia feito preparativos para essa construção. Porém, Deus me disse... Você não edificará um templo ao meu nome, porque é homem de guerra e derramou muito sangue. O Senhor, Deus de Israel, me escolheu de toda a casa de meu pai para que eu fosse rei sobre Israel para sempre. Porque ele escolheu Judá por príncipe e da casa de Judá escolheu a casa de meu pai. E entre os filhos de meu pai se agradou de mim para me fazer rei sobre todo Israel. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, ele escolheu Salomão para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse... O seu filho, Salomão, é quem edificará o meu templo e os meus átrios. Porque eu o escolhi para filho. E eu lhe serei por pai. Estabelecerei o seu reino para sempre. Se ele continuar a cumprir os meus mandamentos. E os meus juízos. Como tem feito até o dia de hoje. Será uma honra ter Deus como meu pai. E guardar os seus caminhos. Portanto, agora, eu peço que vocês guardem e conheçam todos os mandamentos do Senhor, seu Deus. Para que vocês possuam essa boa terra. E possam deixá-la como herança aos seus filhos para sempre. Quanto a você, meu filho, Salomão. Conheça o Deus do seu pai. E sirva-o de coração íntegro. E espírito voluntário. Porque o Senhor esquadrinha todos os corações. E penetra todos os desígnios do pensamento. Se você o buscar, Ele se deixará achar por você. Mas se você o abandonar... Meu filho, se você abandonar a Deus, Ele o rejeitará para sempre. O Senhor o escolheu para edificar uma casa que sirva de santuário. Seja forte. Irmãos à obra. Sim. Irmãos à obra. Irmãos. Aplausos.